Serei a vida na viola, violando a escuridão, antes tarde do que nunca, desamei a equação de uma vida longa. Mesmo que seja breve, o que eu preciso ouvir? De repente silencia a mais bela sinfonia, o repente no destino, a trova no galpão, o trovão de fake news. Tudo espera se eu espero o que eu quero ouvir. A highway to hell faz a curva e vai pro céu, quando a resposta vem do outro lado alguém Dizendo que está tudo bem No escuro deste quarto, sob um quarto minguante No centro da cidade, sob o sol escaldante, antes tarde do que nunca Tudo espera se eu espero o que eu quero ouvir. A highway to hell faz a curva e vai pro céu, Quando a resposta vem do outro lado alguém Dizendo que está tudo bem Ao meu lado alguém Dizendo que está tudo bem Dizendo que está tudo bem Não tem mais nada Onde tem mais nada Isso é o tempo de ser feito Não tem mais nada Obrigado.